Boa tarde meus senhores, vamos dançar o malhão Vamos dançar o malhão, Deus te salva o cantadeiro e te cubra de benção E te cubra de benção, depois de salvar a todos, vou-te dar uma lição Deus te salva o cantador, Deus te salva o cantador e ao povo que aqui está E ao povo que aqui está, o saber é cortesia, que a glória nos dá Que a glória nos dá, para responder à lição, a cantadeira cá está E a Deus vão-me retirar, e a Deus vão-me retirar Isto para mim está feito Isto para mim está feito Guarda as calcinhas para ti Que te podem fazer jeito Que te podem fazer jeito Boa tarde meus senhores Eu cá levo tudo a eito Boa tarde meus senhores Boa tarde meus senhores Vem terminar o malhão Vem terminar o malhão E o cantador já fugiu Com as calcinhas na mão Com as calcinhas na mão Com as calcinhas na mão Boa tarde boa tarde Saúde do coração Com as calcinhas na mão 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 Atual à motivations Com as calcinhas na mão 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 Tem que ser salvado Foi assim o Malhão de Santa Cruz Como consegui com certeza Viram e ouviram O grupo de Aldeia Nova Que fez exatamente A saída com o Malhão E todos nós, todos os grupos, com certeza que estão cá e os cá não estão tão bem, têm milhões, se calhar quase todos diferentes. Portanto, é nisto que o nosso país é rico. E vamos então a uma chula, chulas veteranos. Peço desculpa, só um bocadinho que tenho aqui, um elemento lesionado, cortou um dedo. Mas só no futebol é que não se pode andar com sangue, no folclore pode, não há problema nenhum. Afinal, parece que vai. Pois não, João, paga o bolo. Já não? Sabes cantar e não cantas, digas o que é perdoar. Sabes cantar e não cantas, digas o que é perdoar. Sabes que não digas tão lindas e não, mas queres ensinar. Sabes que não digas tão lindas e não, mas queres ensinar. Sabes que não digas tão lindas e não, mas queres ensinar. Sabes que não digas tão lindas e não faz um os b heroin. Sabes que não tem que o time serrinho. Sabes que não forma livre. Se o cantar não dá dinheiro, isto como quer vai bem Se o cantar não dá dinheiro, isto como quer vai bem Quero cantar, ser alegre, que a tristeza não faz bem Quero cantar, ser alegre, que a tristeza não faz bem Eu nunca vi a tristeza dar de comer a ninguém Eu nunca vi a tristeza dar de comer a ninguém Se o cantar é para os tristes quem pode humildar Se o cantar é para os tristes quem pode humildar Quantas vezes eu já cantei com vontade de chorar Quantas vezes eu já cantei com vontade de chorar Agora, se o cantar é para os tristes quem pode humildar E a gente tem o cantar é para os tristes quem pode humildar Nossa Senhora, o cantar é para a vida Que vai ser de uma vida Que vai ser de uma vida não há que me ter vontade mesmo assim vamos seguindo à banda lindos olhos tem Maria só agora reparei se eu reparava mais cedo não amava quem amei se eu reparava mais cedo não amava quem amei vamos seguindo à banda caminho da nossa aldeia amor seguindo à banda caminho da nossa aldeia o dobro é a nossa renda e a nossa fina meia o estrado é a nossa renda e a nossa fina meia e nós e os nossos calções e o nosso pé delicado e nós e os nossos calções e o nosso pé delicado e o nosso corpo bem feito pelas damas desejado e o nosso corpo bem feito pelas damas desejado de portas e me abandonar não posso ficar aqui de portas e me abandonar não posso ficar aqui não quero que os outros vejam meus olhos chorar por ti não quero que os outros vejam meus olhos chorar por ti vamos seguindo à banda na vida da nossa aldeia vamos seguindo à banda na vida da nossa aldeia buscando a nossa vianda e a nossa fina meia buscando a nossa vianda e a nossa fina meia e nós e os nossos calções e o nosso pé delicado e nós e os nossos calções e o nosso pé delicado e o nosso corpo bem feito pelas damas desejado e o nosso corpo bem feito pelas damas desejado Ora aí vamos a mais uma maldinha e será esta a nossa penúltima a outra estará de saída Vira das Desfilhadas 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 Vira das filhadas Vida, linhas e espigas que brilham, que brilham o ar, Vida, linhas e espigas que brilham o ar, Que brilha o mar, é toda escutada E o verá cantar, a luz doce é nada Ó, não, não, tudo é rio, tem o armário também Viola-se, caba-quilho, é a alegria que tem Quando canta, tudo é, senta, passou, é a alma cheia É a alegria que tem, quando canta, tudo é, senta, passou, é a alma Ó, não, não, tudo é, senta, passou, é a vida que tem Que brilha o mar, que brilha o mar, é toda escutada E o verá cantar, a luz doce é nada Ó, não, 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 tudo é, senta, passou, é a vida que tem Que brilha o mar, que brilha o mar, é toda escutada E o verá cantar, a luz doce é nada Muito obrigado assim, chegámos ao fim Ou seja, vamos fazer a nossa despedida com a divertida Claro que não podíamos deixar de sair deste recinto Sem uma palavra de apreço à nossa Presidente Junta Desculpem lá, nossa Presidente Junta Da União de Freguesias Tenho sempre aquela tendência e acho que todos nós temos Temos a tendência de cada um puxar a brasa à sua sardinha e é labra, é profita, é Santa Cruz e portanto, de qualquer maneira, é a Presidente agora da União de Freguesias Muito obrigada pelo evento e com certeza que não será, foi o primeiro, mas não será o último E encontrar-nos-vemos por aqui Continuação de uma boa tarde de folclore que vale a pena aquecer aqui um bocadinho porque aí está um bocadinho mais frio E se quer os meus senhores divertido Para dançar é divertida, para dançar é divertida Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Pois sou filha da folia Que a divertida morreu A dançar é divertida A dançar é divertida És moça, olha de uma figa És moça, olha de uma figa No lugar a tua saia Deixa-se sempre ver a liga A liga da minha maia A liga da minha maia Não sei quem a levará Não sei quem a levará Mas desde já te garanto Que tu nunca chegas lá A dança é divertida A dança é divertida Para nós terminar vai Para nós terminar vai Todas vós dizem o mesmo Mas com jeito todas cai A dança é divertida A dança é divertida Estas palmas estão branquinhas, vamos lá, eles merecem. É o rei da Casa do Povo de Santa Cruz Bispo. Obrigada.